Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte, 19 nunca foi 20, porque hoje vamos falar dela de novo e amarra exatamente. Diferente dos vídeos tradicionais que eu trago aqui no canal, focado em notícia, esse vídeo vai ser um vídeo resposta. Tem muita gente me perguntando, Marlon, qual que é a origem da Teneré 300? Quando surgiu esse papo? Da onde tiraram essa lenda, né? Porque para muitos é uma lenda, né? Todo mundo começou a reverberar isso. E nos últimos dias voltaram a falar sobre a Teneré 300 para o mercado brasileiro. E o que tudo indica, né, meus amigos? Se virar ou não, meus amigos, nós não sabemos, tá? Porque a Yamaha nessa parte, ela é bem assim, bem lenta, né? Mas a Teneré 300 não é um mito, exatamente, não é um mito. Ela saiu um tempo atrás em umas matérias aqui de pessoas de dentro da Yamaha, mas não foi a Yamaha Brasil, foi na Yamaha Itália. E eu vou passar aqui uns dados aqui para você, respondendo aquela galera que tem dúvida, porque vê no canal de um falando de Teneré 300, vê no canal de outro falando de Teneré 300 e a galera fica meio perdida e me encheram o inbox do Instagram, né? A caixa de mensagem e, inclusive, tem um Instagram aqui do canal do Garage Notícia, fica à vontade para me seguir por lá. E é exatamente isso. Vamos falar sobre isso aqui no vídeo. Será uma resposta? Poderia ser uma resposta da Yamaha em cima da Saara, por exemplo? Não sei, né? Vamos discutir nesse vídeo aqui, beleza? Se você gosta de vídeo com essa didática, com essa dinâmica, peço para que você se inscreva aqui embaixo e deixe o seu like e comente o que você acha da Yamaha aqui no Brasil. E também deixe ideias aqui para vídeos, perguntas, que eu seleciono algumas e posso fazer vídeos como esse aqui para você. Eu sei que vocês gostam bastante, então é isso. Lembrando que você precisa de um seguro, corretor Santana, na descrição está o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá. Fala que vem pelo Garage Notícias, beleza? Então, bora. Bom, meus amigos, cá estamos nós no site Motociclismo. É uma matéria que saiu, olha só, em 2020, tá? Então não tem nada de fake news em cima da Teneré 300, porque foi uma informação verídica. E olha só, tá? Enquanto a Yamaha não apresenta a nova Teneré 700 no Brasil, isso aqui, olha só, foi em 2020 que saiu esse rumor. O rumor começa a ganhar força no exterior. Uma nova versão Trail da marca dos três Japasões, com conjunto mecânico semelhante à MT-03, tá? Em entrevista ao Motociclismo na Itália, eu já vou mostrar a matéria original para vocês, o gerente de comunicações da Yamaha local, Fabrício Corse, comentou que há a possibilidade da fabricante japonesa lançar a Teneré 300. Olha só. Recentemente chegaram ao mercado novos produtos como o da BMW, o KTM 2020 foi um estouro de lançamentos nessa faixa de cilindrada que tem chamado a atenção no segmento. Se houver demanda dos clientes, estaremos prontos para atendê-la, comentou o executivo em referência aos modelos G310GS e as 390 Adventure da KTM. E aqui vocês estão vendo mais sobre a matéria original. A Yamaha está pensando em uma Teneré 300 se o mercado assim o exigir. Olha só que coisa interessante, tá? Essa Teneré 300, em questão, que alguns canais já estão vinculando novamente, surgiu em 2020 uma matéria falando mais a respeito. E também disseram que além deles estarem estudando se trazia ou não uma Teneré 300, ela viria na mecânica, né? A ciclística ali com o motor, ciclística não, com o motor da MT-03, a mesma plataforma. A gente vê a Honda fazendo isso com o CB300, Saara, agora Tornado. Então, não é uma coisa assim que é novidade, tá? As montadoras geralmente elas fazem isso mesmo. Porém, meus amores, essa Teneré 300 com o motor da MT-03, eu não sei se seria um grande acerto. Sei porque é um motor girador, não é motoras... Enfim, né? Comenta aí o que vocês acham. Tem uma galera que concorda, acha que tem que vir, tem uma galera que acha que não. Comenta aí o que você acha. Mas não tem nada de achismo em cima disso, tá? É tudo verídico, tudo... Foi uma matéria que saiu em 2020, mas de lá pra cá nada mais foi falado a respeito. Não saiu mais nenhuma mídia, não saiu mais em portal nenhum. Porque vocês sabem como que a Yamaha tem o modo desoperante, né? Se na Europa ainda não chegou uma Teneré 300, aqui no Brasil, meus amores, se sair lá fora, vai chegar aqui no Brasil daqui a uns 5, 6 anos. Ou pode acontecer, né? De eles lançar um projeto monocilíndrico. Pode acontecer, meus amores. Tudo é possível no mercado de motos, principalmente agora no mercado brasileiro que tá passando por uma transição de promote por causa dessas leis de normas e poluentes aqui no Brasil. Mas, dada a postura da Yamaha aqui no Brasil, eu não contaria muito com isso, tá? Eu tenho que trazer aqui vídeos de resposta, vídeos de notícia, né? Com análise de tendência de mercado. Eu sei que vocês gostam bastante. Afinal de contas, o canal que virou referência quando o assunto é tendência e análise de mercado com números de placamentos e preços. Mas eu também tenho que ser enfático aqui pra falar pra vocês que uma moto dessa chegar agora é muito difícil, tá? É muito difícil, porque uma TNR 300 hoje teria o custo muito elevado, né? Principalmente se viesse com o motor da MT-03, que é por conta, né? De ser um motor bicilíndrico, não é um motor tão econômico. Não é um motor econômico, né? Vamos começar por aí, porque não é um motor econômico. Então, vocês sabem que aqui no Brasil também, só da moto C-Trail já é o suficiente pra jogar os preços nas alturas. Eu sei também que a Saara chega a 35, 36 mil reais nas lojas, mas eu comentei quando que você acha que a Yamaha precificaria uma TNR 300 caso lançasse aqui no mercado brasileiro. Daquele jeitão, né? É lógico também que o motor da MT-03, do jeito que está agora, da forma atual, né? É um motor que se tivesse o comando de válvula variável, ele teria um desempenho muito mais eficiente do que ele tem agora, né? Então, eu não sei, assim, comenta o que vocês acham, tá bom? Mas essa história de TNR 300, diferente do que muitos mandaram mensagem pra mim perguntando a respeito se realmente existe o Seão Boburi, não. Foi falado a respeito, deixaram essa pergunta no ar, mas nada ainda foi mostrado ou sequer falado posterior. É isso que vocês estão vendo aqui agora, que é, né, que o Fabrício Costa falou, tá? E durante os testes da nova MT-03, ó, isso aqui foi lá em 2020, presta atenção. Então, durante os testes da nova MT-03, tivemos a oportunidade de entrevistar o Fabrício Corse, gestor de comunicação do produto Yamaha na Itália. Aqui me perguntamos, entre outras coisas, se a 300 lindades atualmente na gama poderia prestar-se a chegada de uma aventureira de pequeno para pequeno deslocamento, tá? E aqui eles falam mais sobre, né, as outras modos e tudo mais. E olha essa pergunta aqui, presta atenção nessa pergunta que fizeram pra ele, ó. Em vez disso, podemos pensar numa Teneré mais pequena? Talvez de 300 cilindrados? Olha lá. Aí ele respondendo, É difícil falar sobre modelos futuros. A Yamaha apresentou a 700, já tinha 1.200 na sua gama. É claro que estamos atentos ao que o mercado exige. Recentemente chegaram produtos como os da BMW e KTM, que eu já falei pra vocês recentemente, que tem chamado a atenção neste segmento. É óbvio que se houver procura dos nossos clientes, seremos pontos para satisfazê-lo. Mas, assim, né, a gente sabe, a gente sabe que não é isso que a Yamaha faz na sua grande maioria. Na Europa, talvez, mas nem na Europa, chegou uma Teneré de 300 aqui no Brasil, meus amigos. Se chegar, vamos supor que lança lá, mas chega aqui 5 anos depois. Eu sei que tem a Yamaha que fica meio bravo comigo quando eu falo a respeito, né? Vocês viram que durante o vídeo eu soltei algumas imagens de renderizações que o Laílson, um amigo aqui do canal, me mandou que ele faz umas renderizações. Ele gosta de brincar muito com isso, com essas imagens. Mas não basta de renderizações, né? Não tem nada oficial pela própria Yamaha, a não ser esse comentário do Fabrício Costa. Lá em 2020, está totalizando agora 4 anos. 4 anos de discurso e nada foi apresentado. Então, respondendo uma pergunta de vez aqui pra vocês, não tem nada de achondo, não tem nada de lenda. Foi, é um rumor baseado em cima do que o Fabrício Costa disse, mas há 4 anos atrás, eu nem conto mais com isso. Pode acontecer que lance, pode acontecer, mas é aquilo. Comenta aí o que você acha. Tamo junto, beijo no coração, espero que tenham gostado e excelente final de semana pra vocês. Amanhã estamos de volta, beleza? É nóis. Fui. Tchau.